Minha alma canta, vejo Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio, teu mar, praia sem fim, Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais uns minutos, estaremos no Galeão. Samba do Avião, de Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim. Estou morrendo de saudade. Rio, teu mar, praia sem fim, Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto, estaremos no Galeão. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio, teu mar, praia sem fim, Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto, estaremos no Galeão. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio de Janeiro, enormes跟uno. Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor. Braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto estaremos no galeão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro E da rainha, a canta Vejo o Rio de Janeiro Estou correndo de saudade Rio, teu mar, praias sem fim Rio, você foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos sobre a Guanabá Este samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto estaremos no galeão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Santos Prabu Rio de Janeiro, Gerenzo